Meu nome é Mavia Alves, eu vim para o internato com 11 anos de idade, no ano de 2002. Foi um dos anos mais complicados da minha família e o internato veio como uma solução, como um bálsamo. Fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, cursei o curso de teologia aqui no Seminário Adventista do campus. Cursei também História na cidade próxima, aqui de Cachoeira, na UFRB. E é isso, essa é a minha vida escolar, toda passou pelo internato. Os meus amigos de hoje, da minha fase adulta, são os amigos que eu fiz na época do internato. As pessoas com quem eu posso contar nas horas mais difíceis, são as pessoas com quem eu contei nas horas difíceis do internato. As melhores experiências da minha vida e os melhores anos da minha vida até hoje, eu vivi no internato da Faculdade Adventista da Bahia. Então assim, é uma experiência que eu gostaria que meu filho tivesse. Quando você diz assim, ah, eu estudei internato. Quem é de fora diz assim, ah, caramba, você estava preso lá, você fez alguma coisa de errado. Não, internato não é isso. Internato é uma escola onde a gente mora na escola com alunos muito bons que querem aprender com a gente. Então assim, os quartos são excelentes, não existe prisão. Outras pessoas dizem assim, ah, e a comida? A comida é excelente, o restaurante do internato é um dos melhores restaurantes que eu já tive a oportunidade de frequentar. Há uma quantidade enorme de saladas, de frutas, de comidas, de pratos. Há um chefe muito eficiente que trabalha para o internato todos os dias, formulando pratos muito bons. Então assim, comida é excelente, existe liberdade, muito mais do que na cidade. No internato você pode ir para a quadra quando quiser, caminhar no campus quando for o momento apropriado para isso, ir na piscina, ir na sauna, ir na academia. Quem mora em apartamento não pode fazer isso, dada a violência das cidades por aí. Então, é um desses mitos que eu gostaria de desmistificar. Internato na prisão é liberdade. De verdade. Aqui eu também conheci a pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus. Eu aprendi a amá-lo, numa semana de oração, no ano de 2009. Semana de oração do pastoário Lili Barbosa. Decidi, desde aquele dia, num dos cultos da semana de oração, entregar a minha vida ao Senhor. Aprendi, naquele momento, a importância do amor de Jesus por mim e como que eu deveria responder a esse amor. Que é entregando a minha vida a Ele. E fazendo parte da missão que o Senhor confiou a todos nós. Que é de espalhar esse mesmo amor. E, então, naquele momento eu decidi me engajar nas atividades missionárias do colégio. E são muitas. Nós temos os corais, nós temos as libras, nós temos os grupos missionários. Nós temos missionários que vão para outras partes do mundo, enviados desde aqui do nosso campus. E, aqui também, eu conheci a segunda pessoa mais importante da minha vida, que é a minha esposa Manuela. Ela veio para o campus para ser voluntária. Nos conhecemos aqui, nos apaixonamos, nos casamos. Trabalhamos aqui por um período também, na capelania do Colégio Adventista da Bahia. Quando Deus achou por bem, transladar-nos daqui para Hong Kong, na China. Outra parte do mundo, onde a gente tem trabalhado para compartilhar o Jesus que eu conheci aqui. No internato, na faculdade de Adventista da Bahia. Uma outra coisa que as pessoas dizem é que, ah, é muito caro. E não. O meu pai é de classe média baixa. E existe uma série de planos e de maneiras das famílias terem acesso a proporcionar essa experiência única aos seus filhos. Então, eu não sou rico, nem acho que eu vou ser. Mas eu estudei no internato e foi a experiência mais rica da minha vida. Dificilmente, o pouco dinheiro que eu paguei teria como pagar o tamanho da experiência e dos benefícios e do ganho que eu tive em estudar no internato da Faculdade de Adventista da Bahia. Dificilmente, o pouco dinheiro que eu tive em estudar no internato da Bahia.